Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra segunda parte, né? Eu tô jogando modo história, tô gravando aqui pra vocês. A primeira parte deu 40 minutos, assiste lá, essa é a continuação. Enfim, mano, deixa muito like. Deu até soluço aqui, mas enfim, aproveitando Rock's Energy, inclusive aqui ó, o novo kit Street Fighter. A gente tá jogando Mortal Kombat, mas o kit é do Street Fighter 6. Lançou agora o Round 2, usa o cuponzinho Rafa Nunes e garante 15% em todo o site da Rock's. É o energético do game, né mano? Inclusive, tava tomando aqui ó. Não, vou dar um spoiler aqui do kitzão, ó gente. Kitzão, uns cards colecionáveis, cê tá maluco, mano? Um copo totalmente colecionável também, ó. Não, lindo, mano, ó. Copozão. E o melhor de tudo é o energético, né? Obviamente que tá aqui, inclusive, ó, que eu tô tomando. Na verdade acabou, ó. Tô gravando e tomando. Então usa aí, ó, o cuponzinho Rafa Nunes, 15% de desconto. E é nóis. Agora sim, gente. Não esquece, deixa o like. Me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ. Tudo tá na descrição, tá gente? Mas agora sim, vamos retomar. Lembrando que... Eu vou tirar aqui o som, né? Lembrando que as cutscenes eu tô deixando sem essa face can aqui. E daí quando eu venho pra luta, eu boto a face can. Então, gente, apoia essa série no canal. Fazia tempo que eu não trazia. E é nóis. Vamos lá pro filmezinho, então. E aí E aí E aí E aí E aí Isso não é uma boa ideia. É genial, Raiden. Da próxima vez que virmos Sub-Zero, eu vou ter que agradecê-lo pela inspiração. Viu? Isso não será eficaz. Talvez seja eficaz demais. Só precisamos botar pra quebrar. A gente tá confinado aqui há meses. Não dá pra criar um universo cinematográfico com os monstros da Exoterra se eu não vir nenhum deles. É por isso que tá aqui? O Liu Kang jurou que isso iria mudar o rumo da minha vida. É assim que a banda toca. A minha ex vai lamentar o dia que ela me largou. Que altruísta. Ah, até tu, Tatu. Você só tá aqui pra recuperar sua espada. Todos temos razões pra estarmos aqui. Algumas melhores que outras. Mas não estamos aqui pra brigar entre nós. Estamos aqui pra lutar pelo plano terreno. Já tinha até passado da hora. E hoje um de vocês será escolhido pra lutar por ele no torneio. Só um de nós, Lord Liu Kang. Mas a Exoterra não enviou vários campeões? As regras do torneio dão ao reino anfitrião essa vantagem. E a Exoterra é anfitriã desta vez. Sabe, eu não sei porque eu nunca perguntei isso antes, mas... Qual que é o nosso recorde nesse torneio? O plano terreno e a Exoterra medem forças há muito tempo. Mas a Exoterra está ganhando força. Caso vença, suas facções mais beligerantes ganharão espaço. Achava que você admirava a Exoterra. É lugar de grande conhecimento, riqueza e beleza. Mas nossos reinos não compartilham objetivos e crenças. Coexistimos pacificamente, porque a Exoterra nos respeita. Se demonstrarmos fraqueza, nossos rivais serão nossos inimigos. Eu não vou perder Lord Liu Kang. Primeiro, vocês precisam conquistar o direito de nos representar. Aquele que durar mais tempo que os outros será escolhido. Raiden, dê um passo à frente. Isso aí! Começa pelos fracotes. Você vai lutar com ele, Johnny Cage. Já está pronto para o close? Está certo, só se for agora. Mas se lembra eu, Caipirão. Eu sou um ícone das artes marciais. Eu acho que você não vai aguentar esse forninho aí, não. Estou pronto, Johnny Cage. Minha mente e espírito lutam em harmonia. E foi, gente. Não esquece de deixar o like. Cara, está incrível. Estou aproveitando cada capítulo. E a gente vai trazer essa série aí no canal o quanto antes. Então, apoia aí, mano. Deixa o like e é nóis. Se inscreve, assiste outros vídeos. Tem unboxing, tem review e muitas coisas legais. Agora sim. Vamos voltar para cá, né? Eu sou o Raiden sem raio, mano. Ou seja, só no poder da malemolência aí por enquanto. Caraca, gente, mano. Mas está bom, hein? Não preciso de duplência. Não preciso de duplência. Mas está diferente de jogar, mano. Toma! Você tem técnica, Raiden. Mas te falta experiência. Posso não ter experiência. Mas luto com o coração. É garra. Não o coração que sai venceu. Sei muito... E vamos nós de novo. Vamos lá. Já venci centenas de vezes. Genshin. Genshin. Só nas artes marciais aí, moleque. Pô, mas o cara tem uma espada. Isso devia ser proibido, hein? Eita, nóis. Gente, eu deixei com legenda grande. Porque tem inscritos no canal que eles não escutam, tá, mano? Só pra avisar. Eita, nóis. E ganhamos, mano. Gente, deixa o like aí e vamos voltar, né? Pra gente... Só uma observação, mano. Por que que esse cara... Eles não fizeram um torneio justo, tipo, cada um luta com cada um e faz um chaveamento, não. O Liu Kang vai ser o por último. É tipo isso. Mas enfim. Morro com 50 se o Kung Lao vencer. Aposte a sério. Aposte a sentou. Ah, nos seus sonhos. Raiden. Kung Lao. O vencedor representará o plano terreno contra a exoterra. É uma tarefa crucial que deve ser encarada de acordo. Vocês podem recuar agora sem sofrer desonra. Eu escolho lutar, Lord Liu Kang. Eu também. Então que vença o melhor. Desista, Raiden. Você nunca me venceu. E hoje não vai ser diferente. Não. Os monges nos ensinaram acima de tudo. Que a única constante do universo é a mudança. Eita. E lá vamos nós de novo, gente. Você tá maluco. Oh, o Liu Kang tem que ser banido, mano. Ele tá usando um bagulho que tem em fuego. Olha isso, moleque. Raiden sem raio, velho. Ele empurra, velho. Tipo, ele não dá um negócio. Caraca. É o golpe do ataque cardíaco. Cara, ele não tem especial esse Raiden, não. Um golpe legal assim. Ganhei, papai. Gente, cutscene. Há uma primeira vez pra tudo, Kung Lao. Embora todos tenham treinado bem, o Raiden se destacou. Este resultado não me surpreende. Como isso é? Parabéns, Raiden. Para o torneio, precisará disso. Uma obra dos deuses ancestrais dá ao usuário o poder sobre o Relâmpago e o Trovão. Vá em frente. Experimente. Nossa senhora dos exageros. É incrível. Mas é mesmo necessário? Além de possuir grande força, os exoterranos que você enfrentar também detêm grande poder mágico. O amuleto equilibra as coisas. Melhor tomar cuidado, Raiden. Você pode se ferir. Pode até morrer. Nenhum participante do torneio foi ferido com gravidade ou morto. Eu jamais enviaria meus campeões despreparados para o combate. Partimos em sete dias para a capital da exoterra, Sundô. O torneio será no palácio da Imperatriz Sindel. A exoterra pode ser estranha e inebriante para os seres terrenos. Não se deixe envolver. Deve se concentrar na tarefa à sua frente. O torneio será no palácio. O torneio será no palácio. Totó, eu tenho a impressão que a gente não está mais no Kansas. Minha moça, aquelas são... Filhas da Imperatriz Sindel. Exato. Elas não decepcionam. Somos embaixadores do plano terreno, Johnny. Vamos demonstrar respeito, não uma sede de atenção. Lord Liu Kang, bem-vindo. Obrigado, Princesa Milena. Você lembra da minha irmã? Mas é claro, Princesa Kitana. Gostaria de apresentar Johnny Cage, Kung Lao, Kenshi Takahashi e o campeão do plano terreno, Raiden. Espero que esteja preparado, Raiden. Nossos campeões desejam vencer. Eu, mais do que ninguém. Faz muito tempo que não temos uma vitória. Princesa Milena, melhor irmos logo. Imperatriz Sindel aguarda. Obrigada, Tânia. Sigam-me, por favor. Aqueles são centaurianos. Os seres com seis braços são Nacknadanius. Os monges os descreveram, mas é outra coisa vê-los em pessoa. Vejo que Vossa Majestade mais uma vez não poupou despesas no festival. E deveria? O festival celebra, meu falecido pai. Eu admiro, Princesa. Eu não julgo. Como todos da Exoterra, eu admirava a fraternidade de Gerald. Eu não julgo. Não julgue. está livre. Não dava pra já? Devo permitir que Tarkatanius contamine a Cidade Alteza. Os capturados estavam escondendo eles, em vez de entregá-los para a quarentena. Os seres terrenos não podem saber nossos segredos, Limei. Como o Condestável do Sondon, espera-se um julgamento melhor. Talvez eu esteja esperando demais. A Princesa Milena não parece gostar muito dela. Limei liderava a Zungad, a guarda do palácio. Foi sob seu comando que o pai da Princesa foi assassinado. Preocupar-se é gastar energia sem propósito, Raiden. Mas o torneio, se eu perder... Foco em suas ações, não no resultado. É tudo o que você pode controlar. Atenção. Alerta. Vilão genérico na área. General Shaw. Não deixe ele provocar você. Impressão minha. O plano terreno está cheio de magricelas. Que tal testar a força dele? Raiden vai... Vai se provar muito em breve. Ainda não contou para os seres terrenos que a Exoterra existe? É mais seguro desse jeito, general. Até concordo. Seu povo de mente fraca não suportaria a verdade. Você os considera frágeis, general? Acha mesmo, dada a frequência com que vencem este torneio? Nós vamos destruir seu campeão, Liu Kang. Ele não irá provar da vitória. Que tal? Que tal? Que tal? Bem-vindos, membros da Casa Real. Bem-vindos, estimados convidados do Plano Terreno. Nos reunimos de novo para honrar o legado do meu falecido marido, para continuar o torneio que ele fundou com o Lord Liu Kang, na esperança de fomentar a paz entre os reinos. Que a alma de Gerald olhe para nós com orgulho desde seu recanto eterno na Floresta Viva. Lord Liu Kang. Imperatriz Sindel, é um prazer ser seu hóspede mais uma vez. Aqui você é sempre bem-vindo. Agora, apresente seu campeão. O campeão do Plano Terreno é Raiden, sua majestade. Ele conquistou o posto, incorporando as melhores qualidades do povo do Plano Terreno. Você parece nervoso, meu jovem. Sou um estranho em terras desconhecidas. Vim competir contra seus maiores lutadores. Sim, estou nervoso. Faz bem em estar. Você tem um caminho difícil pela frente. E começou. Como dita a tradição, o competidor inicial da Exoterra será a condestável de Zundô, Li Mei. Que ela defenda a glória do nosso reino, assim como preserva a ordem da capital. Majestade, eu honrarei tanto a Casa Real quanto a Exoterra com o meu combate. Dessa forma, você vai superar as minhas expectativas. Lembre-se. Não fosse pela tradição de Jared, você não estaria aqui. Você só precisa fazer o seu melhor. O resto é só o resto. Sim, Lord Liu Kang. Vamos ver do que você é capaz. Com sorte, essa será a primeira de muitas vitórias. Eu prevalecerei ser terreno. Essa luta é mais importante. Pessoal do céu, o que que eu vou dizer, mano? Liu Kang virou coach, moleque. Coach motivacional do Raiden, tá ligado? Mas enfim, comentem aí o que que vocês estão achando. Gente, aproveita. Essa que o Rafa tá falando aqui, mano. Vai no Instagram do Rafa. Arroba Rafa Nunes. Link na descrição. E comenta alguma coisa, mano. Aleatória. Vim pelo vídeo do Mortal Kombat. Quero só ver, hein? E é isso aí, gente. Bora lá, então. Jogatina, né? Gameplayzinha. Importante para mim do que você imagina. Agora tem poder do raio, né? Olha aí, ó. Agora tá mais interessante, ó. Agora tá bem mais interessante, na verdade. Olha lá. Olha lá. Haha. Raiden soberba. Agora tá mais interessante, cara. Quem tem maisissimo? Comforto. E aí? Ah! 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 É isso aí! Ah! 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 Vamos lá, acabou? Caraca, mano! Toma, caladora! Caladora passa mal! Toma! É nóis gente, deixa o like nessa live! Meus cumprimentos, Raiden, por uma luta excepcional. Vejamos como se sairá na próxima. General Shao, quem você escolheu como nosso próximo competidor? Majestade! Eu escolhi Heiko, meu subcomandante. Ainda menino, Heiko ficou órfão na Guerra de Kafala. Mesmo capturado, o espírito dele nunca se abalou. Ele teve garra e bravura para sobreviver. Depois da guerra, eu o acolhi. Transformei ele num perfeito soldado. Poucos conhecem a arte da guerra tão bem quanto ele. A que exército você já serviu? Em quais guerras você já lutou? Eu nunca fiz nada disso. Então está terrivelmente despreparado o ser terreno? Esta. E lá, vamos nós de novo, desta vez contra Raiko. Gente, meu Deus do céu, bora lá. Vai ser a sua última batalha. Quatro! Pular! Tome! Ative! Caraca, moleque! Eu não tenho uma guerra, mas sou um guerreiro. Toma! Olha, gostei, hein? Ebrau! Toma, Lino! E lá vamos nós, venciamos, né? Perdeu para um simples fazendeiro. Estou pronto para o meu próximo oponente, Vossa Majestade. Quem devo enfrentar? Paciência, jovenzinho. Faremos uma pausa até o amanhecer. Espero ver todos vocês hoje à noite no banquete. Perdão, você já chegou nos dez mil anos? Com essa carinha de dois mil aí? O que você vê nele? Ele é um herói, Rayden. Embora ainda não saiba disso. Você reconhece todo mundo aqui? A maioria sim, pelas suas descrições. Exceto ele. Esse aqui é o Rayden, grão mago da Exoterra. Ele é reconhecido, sobretudo por seu domínio sobre a magia da água. Está tudo bem, princesa? Eu estou bem, Tânia. Sei que devo enfrentar a Milena, mas também vou lutar com Tânia? Por tradição, não deveria. Se fizesse, teria um grande desafio. Por quê? Um gade, como Tânia, são sacerdotisas guerreiras, selecionadas dentre as primogênitas da Exoterra. Desde a infância, são treinadas para defender a família real. A Exoterra deve ter muitos conflitos se a Imperatriz precisa de tanta proteção. Seu passado foi bem difícil. Embora os últimos mil anos do reinado da Imperatriz Sindel tenham sido uma era de ouro, as memórias desse conflito ainda perduram. O quê? Meu marido, Gerald, acreditava que o futuro de nossos reinos está interligado. Devemos manter um diálogo aberto sem que segredos abalem nossas relações. Vossa Majestade, é uma honra estar aqui e conhecer o seu povo. Já noto que temos mais coisas em comum do que temos diferenças. Nossos povos são totalmente diferentes, campeão. Como assim? Você ouviu bem. Seres terrenos são desprovidos. Já chega, general. Minhas desculpas, Vossa Majestade. Acho que exagerei na dose deste excelente vinho. Peço sua permissão. Já pode ir. Já é ruim o suficiente perdermos para os seres terrenos. Mas aí você vai e os insulta enquanto bêbado. Você mancha sem necessidade minha honra e a orgulhosa tradição militar de sua família. Posso ser sincero, Vossa Majestade. Isso outra vez? Se precisa. Devemos impedir a profecia do feiticeiro. Ele alertou que Liu Kang vai conquistar a Exoterra. As profecias dele costumam ser impecáveis. Mas não há provas de que Liu Kang esteja mal intencionado. As intervenções dele mantiveram a Exoterra em paz por séculos. Ele nos fez aceitar condições. Ataca nossa independência. Se enfrentássemos os inimigos em batalha, nós... Você pode nos mergulhar numa guerra eterna. Melhor do que Liu Kang nos fazer de lacaios. Se eu vir provas da veracidade da profecia, agiremos. Mas somente aí. E somente ao meu comando. Seu ilustre pai não ensinou a você que a guerra é o último recurso e não o primeiro? Sim, vossa majestade. Não se esqueça disso, general. Venha. Aqui estamos. Eu vi o que aconteceu esta noite. Não se preocupe. Foi algo que eu comi. Foi mesmo? Não posso me arriscar, posso? Se você lutar amanhã, os sintomas da sua doença podem se manifestar. A Kitana assumirá o seu lugar. O quê? Já há rumores de que ela deveria herdar o trono em meu lugar. Isso só vai confirmá-los. A doença é culpa sua. Ainda não sei por que você deixou o palácio sozinha naquela noite. Eu só precisava de um tempo longe disso tudo. Jamais pensei que... Esse é o seu problema, Milena. Você nunca pensa. Nossa mãe está tentando proteger você, irmã. Se souberem da sua doença, você será banida para os erros. Se quiser ocupar o trono, mantenha isso em segredo. Você continua a surpreender, Raiden. Entre outros, você derrotou Kotal, Motaru e Shiva. Restam apenas duas lutas. Está pronto ser terreno? Sim, Vossa Majestade. E então você enfrentará minha filha, Kitana. Majestade, isto não tem precedentes. O oponente de Raiden deveria ser seu herdeiro. Milena está indisponível. Ela está fora, cuidando de assuntos imperiais. Mas eu não o preparei para enfrentar Kitana. Ele já demonstrou grande habilidade. Não consegue improvisar? Não se preocupe. Deixe comigo. Pois bem. Não pense que sou mais fácil que minha irmã ser terreno. Eu jamais cairia nessa ilusão, Vossa Alteza. Vou vencer essa luta. Por ela, minha Imperatriz e pela Exaterra. Vai! E lá vamos nós em mais uma luta, galerinha. Lembrando aqui que a gente tem um patrocinador, né? Inclusive, está aqui, ó. Rock's Energy. Usa o cuponzinho Rafa Nunes. Aqui, ó. Vou até mostrar para vocês se ela é cheia. Aproveitando. Ah, meu Deus. Eu perdi. Perdi, gente. Perdi. Mas, enfim. Cuponzinho Rafa Nunes. Garante 15% em todo o site da Rock's Energy. Inclusive, para pegar esse sabor novo aqui, ó. Mano, boquizão Street Fighter 6 Round 2. Tem, inclusive, o Round 1. Ainda é disponível, mas é a edição limitada. Então, corre. Ai, agora sim. Partiu para a gameplay com webcam. Bora lá. Toma. Quero pegar ela aqui, ó. Eu só quero ver aqui, aproveitar a lista de golpes especiais. Vôo elétrico. Técnica apurada. Orbe elétrica. Para baixo. Beleza. Caraca, mano. Eu fui tentar. Pera lá. Pera lá. Golpes especiais. Revoada elétrica, mano. Isso é boa. Tempestade eletromagnética. Agora ela vai tomar, mano. Ninguém mandou. Caraca, eu não posso perder, velho. Não podemos perder. Não posso perder. Pera lá. Não podemos perder. Salve. Vai. Não vai. Não vai. Ai. É. Vamos lá. Vou bater. Caraca! Quase! Pô, é difícil, hein? Uma coisa eu digo. Quem acha que é... Não! Toma ali! Caraca, eu suei, hein? Foi difícil. Princesa. Como você, ser terreno? Surpreendentemente. Torço para nos reencontrarmos. Em diferentes circunstâncias. Está na hora do embate final. Ele é a prova de suas habilidades para chegar até aqui. Mas agora você deve enfrentar o General Shao. Vencedor da Guerra Tervariana. Conquistador da Planície Quatan. Defensor da Costa Navala. Como fez sua família por gerações, General Shao nos defende com zelo e tenacidade. Toda a Exoterra é grata por seus serviços. Esta é uma notável lista de realizações, General. É somente uma fração delas. E lá vamos nós dizer... Mano, o General... Nossa, agora vai ser difícil, hein? Mas enfim, gente. Bora, 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 mano. Eu estou curtindo. Estou curtindo. E vocês estão curtindo essa gameplay, mano? Comenta aí. Lembrando que vai ter muito mais, tá? Eu estou gravando em torno de 40 minutos cada uma. Ai, agora sim. Partiu! Todas levaria dias. Fight! Eita, nós! Mas nem de perto pra ganhar, senhor. Já ganhei, fio. Toma! Já era. Caracoles! Toma, General. Eu consegui. Meus parabéns, Raiden. Vitória do plano terreno. Posso lhe ajudar? Abaste-se, ser terreno. Muito bem. Você superou minhas maiores expectativas. Obrigado, Lord Liu Kang. Por sua causa, os exoterranos que anseiam por conflito ficarão sob controle novamente. Venham. Vamos nos despedir de todos e retornar ao plano terreno. Caraca, isso aí, senhor. Arrasou demais. Estou indo. Geras, meu velho amigo. Já faz eras. Que bom ver você. Igualmente, Lord Liu Kang. Eu o observei com a ampulheta. Você está contente com seu papel de protetor do plano terreno. Prefiro muito mais isso do que ser o guardião do tempo. Eu nunca quis substituir crônica. Arquitetar a história fez com que ela ficasse louca. Eu não queria o mesmo destino que o dela. É por isso que eu sou eternamente grato a você por se oferecer para proteger a ampulheta. Mesmo tendo-o abdicado do poder dela, a nova era se desenrolou como deveria. Você me criou a sua própria imagem. Cumprir o dever é minha vocação. Embora esteja feliz em vê-lo, sei que não gosta de eventos sociais. Algum problema com a ampulheta? Com algo que ela me revelou. O que, Geras? Quando você reiniciou a história, você alterou os destinos de alguns malfeitores para neutralizá-los. Mas ao menos um deles está desafiando o destino. Shang Tsung. Diga logo. Ele escapou da vida insignificante dele e caminha para se tornar um poderoso feiticeiro. Já conseguiu se infiltrar na corte de Sindel. Não vi nenhum sinal dele durante o torneio. Mas se aquela cobra estiver no ouvido da Sindel... Sua visão de paz pode já estar prejudicada. Agradeço pelo aviso, Geras. Eu vou investigar isso. Por favor, retorne à ampulheta e veja o que consegue descobrir. Temos que ir na Exoterra e trazê-lo aqui para o interrogatório? Sim. Pessoal, aí vamos para um próximo capítulo. Então a gente vai encerrar por aqui. Mais uma gameplay. Não esquece aqui, gente. Deixa o like e se inscreve no canal que a gente vai ter muito mais gameplay. Geralmente em torno de 40 minutos para não ficar maçante para mim. E para ter mais vídeo no canal aí também, né gente? Tem gente que às vezes não tem muito tempo para assistir. E etc. Não esquece de deixar muito o like. Comenta aí seu personagem favorito e o que você está achando de Mortal Kombat 1. Mas vocês viram ali que o Geras sabe do reboot que teve. Então foi uma coisa legal por enquanto. A gente está descobrindo que Shang Tsung está tentando escapar do destino que o Raiden deu para ele. Que era ser um cara normal. Então deixa o like e valeu. Falou e até a próxima gameplay.